O time do 4 de julho, que tem apenas esta semana para reforçar os treinos em campo, espera o melhor resultado no próximo sábado, no seu segundo jogo desta temporada. Tivemos a semana todinha para fazer os treinamentos. Fizemos o toque ontem, o aproveitamento foi muito bom, tanto do centroavante como do zagueiro, que só tinha treinado dois dias para disputar uma partida. A Júlia espera alguma surpresa, algum jogador já para estrear no sábado? Não, o cabeção está conversando, mas o doutor Luiz, atrás de um goleiro, aí não tem definição nenhuma ainda não. Depois de não ter feito uma boa estreia no domingo, o 4 de julho não perde tempo e segue o seu ritmo de treinos para enfrentar no sábado o Colisabá em casa. Enquanto aguarda a liberação da equipe médica do time, o atacante Pedra Preta, que está afastado após sofrer um acidente, ficará apenas observando os treinos da sua equipe. É a vontade, a vontade, nós estamos querendo entregar na terceira rodada, ajudar os companheiros aí. Enquanto isso, olha o rapaziada aqui no treino.